Vai entrar em uma sociedade aplicando mais recursos que o outro sócio? Fique atento! Lucinéia traz dicas essenciais para garantir que seu aporte seja devidamente protegido. Olá, eu sou a Lucinéia Lima, senhor do Grupo Aprisco, e hoje trago para você dicas sobre o mundo do empreendedorismo. Você, empresário, tem receio de entrar em uma sociedade aplicando mais recursos que o outro sócio e correr o risco de sair do prejuízo? Hoje daremos seis dicas para que você fique respaldado. Rompimento. Estabeleça regras para situações de rompimento como desistência, incapacidade ou até mesmo morte do outro sócio. Administração dos novos sócios. Alinhe como será a venda das cotas para terceiros caso haja desentendimento entre os sócios. Administração da empresa. Decida qual sócio será responsável pela administração da empresa e abertura de contas bancárias. O sócio que ficará responsável responderá pessoalmente para suas ações. Distribuição de lucros. Determine como será realizada a distribuição dos lucros e prolabore. Os sócios investidores recebem somente o percentual dos lucros, enquanto os sócios que exercem a atividade da empresa também possuem direito de receber o prolabore. Gestão da empresa. Decrete quais serão os sócios que trabalharão na empresa e quais serão os sócios investidores. Hierarquia de poder. Os sócios com maior parte do capital social possuem prioridade nas decisões da empresa. Todas essas negociações devem ser definidas em um contrato de cotista, onde todas as partes ficam respaldadas. E conte com um profissional qualificado neste ramo. E se você gostou da dica, entre em contato conosco. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima.